Então é isso. Então. Tá chegando a brincadeira aí. Começamos agora. Acabou de soltar. O Blatizão já sai deslizando o mundo. Com o setup que nós falamos, né? Os dois speed, né? Delay. O Corvo e o Rata. Acho que não tem porque não jogar com isso, né? Já achou ali, então. Nossa, eu achei que ele ia tomar de graça ali. Já achou o Quentin Smith ali, que é o Sub-Zero. Sub-Zero. Não sei se é o nick dele mesmo, mas vou chamá-lo assim. Perfeito. Então o primeiro hit é puxado pra check ali. Ou não. Ele só girou a pedra. Perfeitamente. Girar na safe, né? É. Vai dropar aqui. Nossa, o Bruto vai agregar. Vai agregar demais, tá? Provavelmente ele já tem que fazer o Bruto, né? Nossa! Meu Deus! Deu uma balançada ali, cara. Ah! É, não confiou que ele fosse só o seguinte. Tá bom. É, tava indo e desfoi. É, então é isso. O Demostra faz o primeiro down dele aí. É isso, gente. A gente revelou só agora. Desculpa aí. Mas o Demostra, então, vai fazendo o seu primeiro hook. Já tá levando ele, então, pro seu Penhass. A galera já vai ter informação também. Então aí somam três perks dele. Tem uma perk ainda que o pessoal não sabe. Ele já vai procurando, então. Já viu um pessoal lá no fundo. Eu vi. Se eu vi, ele viu. Nossa! Muito bom. Nossa! Muita play bonita aqui. É isso. Tá com um novo survivor aí. Que eu não sei o nome do novo survivor. Se você souber... O novo survivor novo é a Estriazar. Caraca, é isso. Tem a mulher e a... Esse é o Bainmar, né? Esse é o... Acho que esse é o Bainmar. É a moça. É a moça. É a moça. É a moça. Eu não vi. Bainmar. É o menino de papai. É isso. É a moça. O Alan. O Alan Acorde ali que já tá ali. É o Void. É. Foi um delivery assim, então, aí. Eu já ia falando isso já. Eu falei. Será que é mesmo? Eu ia até dar uma voltada pra confirmar se tava banido aqui. Eu pensei que era renovação. Mas que renovação tá banido, né? E ele não curou ninguém? Renovação não. É renovação. É renovação, né? Perfeitamente. Ele só trocou de gancho. Então, deu o seu delivery. Já eslugou ele aí. Aí, agora vai pegar. Toma um ataque decisivo, cara. Aí. Voou um pouquinho isso aqui, tá? Quentin Smith que já é resetado. Ele só vai tentar fazer a down bem rápido aqui. Tenta uma balançadinha. E aí, o pessoal, agora tem informação do Eruption, tá? Então, os quatro perks dele já foram revelados. Nossa. Eu vi esse save acontecer, tá? Mas não. Mas não aconteceu. Tá tudo bem. Segundo gancho aí, então, do Bymar. E do Demolisher, no caso, né? Nossa, vai de base cedo, hein? Segundo gancho do Bymar e terceiro do Demolisher. Caraca. É isso. 5 gen up e ele já botando muita pressão, cara. Só vai esperar o Eruption voltar aí. Vai esperar o Eruption voltar aí. Perfeitamente. Vai dar aquela estacada no Eruption aqui. Cara, o Brutal fica muito bem pra esse negócio. Contra o gerador dessa forma. Agiliza muito. Muito delícia, cara. Tanto a chase quanto esse outro detalhe. Nossa. Olha esse hit. Nossa, mano. Esse Steve tá sofrendo essa pessoa. Mandou muito aí, então. Agora a gente tem a tela dividida aí, né? A tela dividida pra nós. Pegar um pouco da info da galera. Caralho, essa down aí. Muito, cara. Muito, muito, muito bem jogada aí. Muito linda, velho. Aplicou a down do Alan ali, já vai só ver se alguém vai pro save. E se eu não me engano, camaradagem é banido geral, né? Salve a... falha a memória sim, né? Banido geral. Vai forçar a remoção, então. 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 Tá bem tranquilo, né? Agora ele vai tirar... Cara, ele tirando desse server com 5 gen up... É muita coisa, pô. Fica complicado pro time da sobrevivência, tá? Já esluga, então. O Void tá eslugado. O Sub-Zero... E o Stellar, ou o A-Stellar, não sei. Já tá ali também ferido. Stellar, talvez o caso de dois anos. Tenta encontrar o sobrevivente. Nice. Cara, a execução tá linda, né? O partido Blattzão tá... Sinistro, tem o último Penhres ainda. Cara, sensacional, tá? Removeu uma pessoa com esse cenário de 5 gen up. Excelente aí pro Demolisher, tá? Cara, que situação aí que... O time do sobrevivente se encontram agora. Os Knights aí já encontram o A-Wake. Nossa. E vai ao chão. Ele tem a formação desse gerador já bastante avançada. Ah, toma o Blast Mine aí. Cara, nunca mais eu chutaria esse gen. Eu odeio essa perk. Essa perk é lazarenta. Tem um Penhres ainda que tá guardando, né? É. Não sei quem que é o Penhres, eu não tô... Eu nunca foco nesse cenário, só voado. Pronto. É, é o último A-Wake. É isso. O nosso querido. Já, provavelmente... É, encontra outro sobrevivente. Isso, global demais, velho. O que que é isso aqui? Nossa, o sobrevivente já aplicou ali um Locker. Ah, ele sai o Insta, velho. Excelente. Ele também tinha mais um Bump, podia jogar na Paciência. É. Já teve a informação aí de que o server... Ele provavelmente vai taxar o save, né? Cara, se eu encontrar isso aqui, é 5 gen. Achou. Olha o rastro. Não é possível. Mano, eu não creio, velho. Mano, olha essa tela dupla aqui agora. A gente consegue ver a tela do sobrevivente e o Blight indo atrás. A tela espontânea é muito gordo, velho. Não tem como. Quebra o Palette aqui então só. Ele tem um Bruton. É mais no Odeste. Bruton Valui. O que? Um break, velho. O que que é isso aqui? Nossa. Ah, mas não vai dar pra passar, pô. Passa do lugar que ele tá. Ai, velho. Talvez teria sido melhor ter guardado pelo posicionamento que ele tava na chase e guardado pra check, né? Pra hatch. Ô, meu Deus. Pra hatch. Sim. O que que foi isso, cara? Ai, mano. Nossa. Cara, excelente, tá? Muito bem jogado aí então pelo Demolisher, pela equipe da Affliction. Trouxe a bandeira da Affliction, tá? Demonstrou pra que veio, sabe o que faz. Cara, sensacional. E claro, o time da sobrevivência também fez a bolha. Eles plitaram bastante no começo, tá? Eles tentaram fazer bastante girador avançado, mas realmente, esse túnel que eles receberam e eles não conseguiram usar um breakable do Steve, né? Por mais que o Steve tenha feito a troca. Usaram delivery, eles usaram ataque decisivo, mas só não conseguiram fazer motores, cara. É, faltou um pouco mais de pressão pra eles. Usaram bastante no setup de pack, né? Foi bem escalado ali e tal. Só que a pressão que o Blood ocasionou, né? O snowball que ele ocasionou, custou demais. Então já começa o Spring Photos aí, botando a pressãozinha do lado da Affliction. Lembrando, mesmo mapa, né? Bloodlodge também, mesmo esquema, mesma brincadeira. Vamos ver como é que vai sair o desempenho, né? Situação. Tirar um gerador, cara, é muito preocupante. Ninguém me deixa com medo, cara. Cara, eu gostei da perk que ele trouxe ali, tá? Sobrevindo, você ainda não tem informação, mas... Se ele conseguir aplicar ela ali... Vai ser muito boa, tá? A escolha. Ia tá fazendo a teaser, então, no Mano Switch. Acho que é o Switch, né? Tá com o seu Jake aí. Só gira ali, uma pallet que ele já dropou. Dá, então, o segundo pulo. O Blight não bumpou ainda. Vai tentar o hit não. Só quebra a pallet mesmo. Essa teaser tá demorando um pouquinho. Eu ia falar isso agora. Provavelmente ele vai givar. Givou. Vai tentar sair aí dessa área. E tentar achar os sobreviventes. É, a situação não tá brincadeira. Esse gente aqui não era da dupla, tá? É uma pessoa só. Então, não sei se tem outra dupla. Ou se tem alguém solo. E acha, então, o X-Vizeira. O Vizeira, que era consolista, por sinal. Acabou virando PC resista depois, né? Eu jogava muito. E é isso. A partida... O gen saiu já, né? Saiu o motor aqui agora. Então, daqui em diante, são meras formalidades, né? A Affliction aí já fez a boa. Demolition, então, fez seus 5 gen up com o flagelo. E agora, o time da sobrevivência já ligando esse motor. Já é considerado a vitória aí pra eles. Perfeito. Vamos ver, né? Como é que vai ser o desenrolado da situação, né? Vamos ver o comportamento do time. Vamos ver o que é que vai acontecer, né? No geral. Estou deveras curioso pra ver. Como que vai ser o... O resultado final dessa partida. Independente do resultado, obviamente, tá? Vamos ver como vai ser o potencial do Manuspring. Lembra que a gente tá numa situação bem complicada, né? Pra ele aí já. Não fez uma down ainda, né? Fez um... Machucou. Chegou a machucar o serve? Me deu um branco violento aqui, velho. Não, né? Não, não machucou. É, givou o livre. Tá o fresh lá. Rapaz, tá bem complicadinho. Aqui talvez não sei quanto a down, né? Ah, peitou na outra. Fez um quebra. Com o seu Ash, né? Sensacional essa skin do Ash. É, como sempre. Ele curte o Ashzão mesmo, real. Sim. Abandonou a Lancer. É, cara. Pelo que tá andando aqui, tem tudo pra ser. Cara, eles têm um layout pra dar um nohook aí, tá? Quem sabe o segundo nohook do dia? E esse palet de safe também. Teve o legião do Larry mais cedo, né? E agora... Nossa, mano. Tá vendo? Isso aqui é o veneno, cara, de você botar esse sem-vergonha pra jogar contra os caras que é bom de blight. O cara sabe exatamente como... Moço, o cara sabe tudo, velho. Sabe tudo, mano. Você tá doido. Abrida! Contador de abridas na tela. Bem jogado aí pelo Cafulho. Vai então puxando ali pra... Ia falar for one. Nossa, segunda abrida agora. Abrida! E sai o terceiro gerador, então. Quarto gerador pra aqui. Bota um gen, velho. É isso. Comendo os geradores aí. O pessoal deixou pra jantar só agora. Cafulho vai fazer um excelente cheese, cara. Perfeitamente. Cafulho tá desumilde, velho. Me instala o punch. Spring Fox aí tendo um pouco de dificuldade aí pra conseguir... Ele pega o... Pega o Valt ainda, né? É... Eu acredito que ele só joga pro canto, é. Nossa senhora. Que circulação é essa, cara? Sim. Por causa do layout do gerador, né? Porque ele pode dar o bump lá... Lá nele. Lá ele. E... Pegar ele em seguida, né? É. Já só dropa o pallet aqui. Excelente, tá? Pra muitos que vêem de fora... Essa play de só dropar o pallet e sair... Pode ser considerada... Que não compensa. Mas, cara... No campeonato de DB... Terceira abrida aqui então do Cafulho. Excelente aí. Já pega a janela da Shek. Essa... Essa play de só dropar o pallet e ir pro próximo luto é muito boa, tá? Não tem muito o que fazer. Agora o Blight resolve que vai era então, porque... Nossa! E o Cafulho era drena, cara? Que inacreditável. Nooo... Mano do céu. Sim. Caraca. Que situação complicada, mano. Inacreditável. Que ele optou aí por ter que vá do Cafulho pra ver se encontrava o Gen... O Viseira ali, ele... O Viseira mostrando que tá no controle. É isso. Muito... Muito tranquilo aqui a partida pela... Affliction, tá? O Spring Fox sofreu um pouquinho. E teve essa Adriana do Cafulho também no final. É... É... A experiência contou bastante aqui. Tchau, 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 tchau E aí